Então, como vocês já viram na programação, hoje eu vou falar sobre ansiedade e síndrome do impostor, tá? Vai ser uma conversa mais orientada não a uma questão médica, porque eu não tenho nenhuma formação para falar nesse âmbito, mas para a gente reconhecer e incentivar que vocês cuidem também da saúde mental de vocês e falar um pouquinho de soft skills também, porque às vezes a gente fica muito focado falando de hard skills e querendo ou não, essa questão influencia muito no seu aprendizado, influencia muito na sua carreira, tá? Bem, meu nome é Carla Vieira, eu sou graduando e aluna especial de sistemas de formação pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu trabalho com BI, Engenharia de Dados, e eu coloquei ali que eu sou evangelista de inteligência artificial na questão ética e do impacto na sociedade, então, se vocês quiserem um assunto que eu vou ficar horas falando, é esse. Então, se vocês quiserem conversar. As minhas redes, geralmente são Carla, PR e Vieira. Eu participo de algumas comunidades, entre elas a Dev Java Girl e o Maker's Code, que focam no empoderamento feminino na tecnologia. O Data Hackers, quem conhece o Data Hackers? Se tiver, não sei se é muito comum. É uma comunidade focada para quem trabalha com a área de dados, mas eu acho legal vocês participarem, mesmo que não seja da área, porque é muito interessante. E agora eu estou atuando também no Perifa Code, que é uma comunidade voltada para levar a tecnologia para dentro da periferia. Então, recomendo que vocês busquem mais sobre a comunidade, tá bom? Primeiro, eu sempre trago o Golden Circle. Quem nunca viu esse TED, eu recomendo que veja. É um TED muito legal. Mas eu queria falar de mim. Por que eu estou aqui hoje? Eu passei algumas situações na minha vida, e eu tenho passado, que tem me feito refletir sobre o quão importante é a gente discutir essas questões. Eu não vejo muita gente falando, e acaba virando uma coisa, ah, é só comigo que acontece. E quando você conversa com outras pessoas, você vê que outras pessoas passam por situações parecidas de ansiedade, que influenciam diretamente no seu aprendizado e na sua carreira, e às vezes estão sendo impeditivo para você crescer. Então, eu criei esse propósito. Eu preciso falar com outras pessoas, porque no momento que eu passei a falar com as pessoas, e é muito difícil para mim estar aqui em pé falando, eu percebi que outras pessoas passavam por isso, e elas estão me ajudando hoje para continuar, para que isso, o medo, não seja uma barreira para mim. Isso é um processo, não é fácil, é muito complicado você aceitar que você tem ansiedade, ou que você tem algum problema, ou que você tem medo, ah, eu tenho medo de palestrar, eu tenho medo de me aplicar naquela vaga, eu tenho medo da entrevista, e às vezes pode fazer que você não vá bem na entrevista mesmo, e você perca uma oportunidade super legal por causa disso. Então, é um processo difícil, mas está me ajudando bastante, eu espero, de alguma forma, colaborar com vocês hoje. O resultado tem sido positivo, do que eu tenho feito, desse trabalho de conversar com as pessoas, e palestrar em eventos de tecnologia, porque as pessoas vêm falar comigo, nossa, você falou tudo o que eu sentia, as pessoas vêm às vezes chorando, porque, nossa, eu precisava que alguém me falasse isso, simplesmente para eu acordar e falar, puta, isso não pode ser impeditivo para a minha carreira, isso não pode ser impeditivo para a minha vida. Eu tenho que continuar crescendo, continuar estudando, continuar me desenvolvendo, e isso está me impedindo. Eu acho que talvez vocês já devem ter falado alguma dessas frases, ah, foi sorte, eu não fiz nada demais, se eu consigo fazer, qualquer um consegue, só que não é assim, qualquer um consegue, não que as pessoas não sejam capazes, mas se você fez aula, se você deu uma boa palestra, foi bem numa entrevista, entregou o resultado no seu trabalho, foi porque você tem um mérito envolvido, você teve um tempo que você dedicou, então, não desmereça o seu trabalho. Eu já falei algumas dessas frases várias vezes, e mesmo, e eu não sou perfeita, eu continuo falando a elas, mas agora mudou, eu falo, e já tento me corrigir, olhar para mim e falar, por que eu estou falando dessa forma de mim mesma? Por que eu estou falando que eu não, que a foi sorte, eu passei horas estudando, horas lendo documentação, horas me dedicando para vir aqui e falar, quando eu dou palestra sobre inteligência artificial, não foi sorte que deu certo, que o feedback foi positivo, eu treinei com a minha mãe, falando as palestras várias vezes, então, eu treino com ela, porque ela não é uma pessoa técnica, e geralmente em eventos que eu vou, as pessoas não conhecem, o que é inteligência artificial, não conhece alguns termos técnicos, e aí é legal ver se a minha linguagem está sendo, não extremamente técnica, mas está sendo para trazer, porque o motivo da palestra não é dar uma aula, o objetivo da palestra é meio que evangelizar as pessoas, para se dar sobre aquele assunto, então, não quero sair a pessoa e falar, nossa, aquela menina foi foda, ela falou de um negócio que eu não entendi nada, mas foi foda, então, não é essa a ideia, então, geralmente eu treino com ela, então, não é mérito, tipo, tem um esforço demandado, que tem que ser valorizado, eu trouxe um infográfico, que é um ciclo, que é o ciclo do pânico, ou de ansiedade, também pode acontecer, começa com, primeiro, o seu corpo começa a falar, você começa a ter sensações corporais, dor de estômago, dor de cabeça, você começa a ter aceleração, palpitação, vários amigos meus já tiveram palpitação, a senhora estava tendo infarto, foram para o médico e falaram, cara, você está realmente muito ansioso, você precisa dar uma pausa, a sua rotina de trabalho é muito absurda, e a gente sabe como tecnologia existe da gente muito, uma rotina maluca, então, ele falou, cara, você tem que dar uma pausa, e você acaba tendo um ataque de pânico também, você acaba tendo, desenvolvendo uma ansiedade muito alta, e você acaba tendo medo de passar por isso de novo, e esse medo de passar por esse ciclo de estresse de novo, faz você ter mais ansiedade, vira um ciclo vicioso mesmo, ontem mesmo, eu estava falando com algumas pessoas antes da palestra, eu tive uma crise, aí eu liguei para o meu namorado, eu falei, onde você está? Eu falei, estou no chão, eu estou sentada na rua, porque eu estou muito nervosa, eu tive um problema específico, e esse ciclo foi o que aconteceu, e eu começo a ter medo de isso, quando eu penso, que eu começo a sentir, que eu vou passar por isso de novo, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão de gatilhos, etc, mas, basicamente, esse ciclo, acho que talvez algum de vocês, pelas cabecinhas, já devem ter se identificado com isso, isso acontece, então, acho que um primeiro passo, e outra coisa é que todo mundo já passou por isso, ou vai passar em algum momento, ou se passou, e não sabia dar um nome, isso também é muito ruim, você sente uma coisa e você não sabe dar um nome, ou esclarecer o que é aquilo, você fica, nossa, mas eu sou esquisita, não é, ou sou esquisito, não é que você é esquisito, ou esquisito, você está passando por uma situação, que você não está sabendo nomear, você nunca passou por aquilo, e é normal, a gente, acontecem várias coisas na nossa vida, a vida é uma corrente, várias coisas vão acontecendo nesse fluxo, e situações despertam em você, emoções que você nunca teve, e você não sabe nomear, e está tudo bem, estudando, e lendo, e pesquisando, estou sentindo palpitação, devo estar com problema cardíaco, estou com dor de estômago, devo estar com gastrite, eu tenho muita dor de cabeça, devo ter enxaqueia, eu falo, nossa, eu sou todo doente, não é isso, você tem ansiedade, e toda essa ansiedade desperta várias coisas no seu corpo, porque a gente tende a separar mente e corpo, sendo que é uma coisa só, não sei porque a gente faz essa separação, tem um podcast que eu escuto muito, que é o Mamilos, não sei se muitos de vocês conhecem, recomendo, tem uns episódios muito bons sobre o corpo, que fala justamente sobre a questão, a mente e o corpo são coisas unidas, então quando a gente fala de cuidar da saúde e tal, influencia muito na sua mente, a gente fala, ah, mas por que você está falando disso no meio de tecnologia? Porque influencia na sua carreira, influencia na sua vida, influencia em tudo, e você vai se tornar uma pessoa muito afetiva, se tiver essas coisas alinhadas. O que é síndrome do impostor? Para quem nunca ouviu o termo, às vezes as pessoas não conhecem, tem uma pesquisa, esse time surgiu em 1978, uma pesquisa da Pauline Clancy e Suzane Imes, elas fizeram uma pesquisa com mulheres empreendedoras, que eram super bem-sucedidas, mas apesar de todo o sucesso, dos elogios das pessoas, elas não acreditavam que aquele sucesso era merecido, elas acreditavam, não, eu estou enganando as pessoas, em algum momento as pessoas vão entender, vão descobrir, que eu sou uma impostora, e que eu realmente não mereço todo esse sucesso. Ou, você que já palestrou, cara, eu palestrei, mas eu acho, as pessoas estão falando que foi bom, mas eu acho que elas estão me enganando, eu acho que é mentira, Felipe se reconheceu, né? Eu lembrei de você, do que você falou mais cedo. Não, deve ser mentira, acho que as pessoas não estão falando a verdade para mim, não é, não é isso que está acontecendo, você que não está conseguindo se ver da maneira que as pessoas se veem. Eu sempre falo para o meu chefe, eu queria me ver do jeito que você me vê, porque ele fala, não, você está fazendo bem, você está desempenhando, eu estou vendo você entregando, você está indo super bem, e eu não consigo ver dessa forma. Eu queria realmente trocar de lugar e falar, pera, deixa eu ver a Carla, como as outras pessoas enxergam. Uma das coisas que acontece também é a auto-sabotagem, então isso tem uma certa frequência, acontece comigo, é o mecanismo de defesa psicológica, inconsciente, obviamente, que você acaba ficando doente, ou tendo uma dor de estômago, é real a dor de estômago, mas é por um mecanismo de defesa para que você evite o fracasso. Então, ah, tem uma palestra para entregar amanhã, mas e se eu ficasse com uma dor de estômago que não vai dar para eu fazer a palestra? E se eu ficasse, acontecesse alguma coisa, você acaba tendo realmente uma dor de estômago, uma dor de cabeça, fica nervoso demais, passa mal, tem, tem que cair a pressão, justamente por esse mecanismo de defesa que acontece, você acaba se sabotando de certa maneira. Tem outras formas de se sabotar que a gente vai discutir, tem a comportamental, e tem a auto-sabotagem, a comportamental é aquela que deixa tudo para a última hora, tipo, revisa os slides da palestra na última hora, quem nunca fez isso? Eu sempre faço isso. Ou a questão que eu falei mesmo do corpo, você realmente se sente mal, fica com dor de garganta, fica doente. E procrastinação também é uma forma de sabotagem, você fica, por exemplo, quer estudar um tema novo que você nunca estudou, você fica ali procrastinando para começar a estudar aquilo porque você acha que vai ser muito difícil, você não vai conseguir, aí você fica com medo, e você fala, não vou nem começar, porque eu não vou conseguir, eu não vou fazer direito, a questão do perfeccionismo entra aí. Aí também tem a falta de motivação, às vezes você não gosta, mas entra muito, muitas das vezes que eu procrastinei, depois que eu passou e eu analisei, foram justamente porque eu tinha, eu achava que eu não ia conseguir, então eu nem começava. E eu comecei a fazer isso no trabalho, por isso que eu acho importante falar isso com vocês. porque não era só no meu estudo pessoal, no trabalho eu comecei a adiar projetos que eu achava que eram mais complexos por serem tecnologias que eu nunca utilizei, porque eu achava que eu não ia começar, e meu chefe me cobriu, tipo, olha esse projeto, você não vai começar esse projeto, super legal, super inovador, ninguém está fazendo isso, vai te dar um puta reconhecimento, por que você não começou ainda? Eu falei, não, não tive tempo, ah não, aconteceu isso, outra tarefa entrou, não é que eu não tive tempo, eu podia ter me organizado e feito, eu simplesmente estava com medo demais de fracassar. Então, isso acontece muito, eu espero que vocês parem de fazer isso, porque eu parei, eu falei, vamos tentar, vou fazer em segredo aqui. E deu certo, está andando, as coisas começaram a fluir, e isso já me deu aquele incentivo, olha, deu certo, então eu tenho que parar de ficar me sabotando. E eu queria que vocês pensassem, qual que é o maior medo de vocês? Realmente pensem nisso, o que que dá muito medo em vocês, que faz vocês procrastinarem uma tarefa, ou não submeterem aquela palestra, ou não se reconhecer no trabalho, o que que dá medo em vocês? O meu medo é fracassar tendo dado o meu melhor. O que pode acontecer? Você fez tudo o que você podia, tudo o que você conseguia, e não deu certo. As pessoas tendem a falar que, não, se deu tudo, vai dar tudo certo. Realmente, é legal a gente ser positivo, mas pode acontecer de não dar tudo certo, por inúmeros motivos. Eu dei o meu melhor, mas faltou conhecimento, faltou experiência, faltou maturidade, e não deu certo. E está tudo bem, se a gente aceitar que a gente pode fracassar, fica muito mais fácil. Eu trouxe algumas slides para falar um pouquinho de como lidar com todas essas situações, porque é muito difícil, tem toda uma questão de, dependendo da pessoa que está psicológica, eu não vou entrar nesse mérito, porque não tenho nenhuma formação para falar disso. Primeiro é, não compara o seu interior com o exterior de outras pessoas. Nunca compare você que está sentado na palestra, o seu interior, com eu falando aqui bem ou mal, não compare, tá? Qualquer pessoa que esteja aqui falando, nossa, aquela pessoa fala super bem, eu quero um dia ser como ela. Legal a sua admiração, mas não é uma comparação justa. Porque, antes daqui, eu estava super nervosa, estressada, aí eu subi aqui e falei, vou dar o meu melhor, vou falar com calma, na medida do possível, para conseguir conversar com aquelas pessoas que estão todas me encarando, me olhando, prestando atenção, dedicando o tempo delas para me ouvir. Então, não compare, não é uma comparação justa, nunca compare. Ah, nossa, aquela pessoa vive postando artigo, vive compartilhando, vive palestrando, ela é incrível, ela é foda. Realmente, parabéns para ela, mas não se compare, tá? Isso é muito injusto, e a gente sofre muito querendo ser outras pessoas ao invés de ser nós mesmos. Não se cobre. Claro que tem que ter, você não pode também deixar as coisas fluírem sem disciplina, mas você tem que, take it easy, vai com calma, faz as coisas no seu tempo também, tenta diminuir, a gente tem que tentar atingir o equilíbrio. Gratidão, é um problema que eu tenho, várias pessoas já me falaram, não, você tem que agradecer que você tem isso, você tem aquilo, você tem... E eu não conseguia ver coisas para agradecer. Isso vira um problema, porque você fica mal, e aí você vai mal no trabalho, você vai mal com amigos, tudo começa a desmoronar. gratidão é uma coisa que eu tenho trabalhado, eu tenho... Eu trouxe uma coisa boba, mas assim, é o que eu faço, é o que tem funcionado. Eu tenho um pote de gratidão, sempre que uma coisa muito boa acontece, é um evento que eu... Uma palestra que deu super certa, eu anoto no post-it, porque eu adoro canetas, e coloco no post-it, no pote de gratidão. E vou guardando, todo ano tem um pote de gratidão, e eu sempre fico olhando, desse ano está meio vazio, e já passou alguns meses. Aí eu estou meio... Eu acho que eu tenho que voltar a trabalhar gratidão, porque o pote do ano passado está super cheio, e esse ano está muito vazio. E realmente, tem sido um ano muito difícil, mas isso já é um reflexo para mim, então eu consigo meio que também analisar como que a Carla está indo com esse pote. E eu também sempre... Eu realmente faço isso, para cada palestra tem uma pasta com a palestra, com conteúdos que eu quero compartilhar depois, ou coisas do tipo, com as fotos que são disponibilizadas depois, e com todos os comentários positivos e negativos e feedbacks da palestra. Porque geralmente eu rodo um formulário, para essa em específico eu não passo formulário. Mas eu sempre passo um formulário de feedback, eu guardo tudo nessa pasta. Sempre que eu vou dar uma outra palestra, eu falo, cara, deixa eu ler o que as pessoas falaram da outra vez. Aí eu leio e falo, nossa, foi super positivo. Nossa, adorei. Me incentivou a estudar mais sobre isso, que é o que o meu objetivo é a gente fazer para as pessoas estudarem quando é uma palestra técnica. Nossa, achei que era super difícil, mas eu acho que eu sou capaz. Quero seguir nessa carreira. Me deu uma visão muito legal. Então, esse é um dos feedbacks. Parabéns pela melhor palestra de machine learning que vi até agora. Foi densa, mas foi sucinta, divertida, e ainda teve exemplo de algoritmo aplicado na prática. Que close! Deixaria a da Louvilley ser orgulhosa. Então, essa foi a primeira palestra que eu dei. E aí eu guardei. Eu falei, vou guardar esse feedback, porque foi um feedback muito positivo. Então, eu vou guardar. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu dou uma lida. Não é narcisismo, é só tipo um incentivo para você falar, olha, deu certo das outras vezes. Não tem por que dar nessa se você domina o assunto. Você tem que dominar o assunto. Se você estudou para o assunto, se você se planejou, vai dar tudo certo. Quarta coisa. Veja o que acontece quando você se permite aceitar elogios. Eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitar elogios. Quando as pessoas me procuram e falam, nossa, a sua palestra foi incrível. Quando tem perguntas, as pessoas já falam, ai, primeiramente, adorei a sua palestra. Eu já fico assim, tá bom, o que eu falo agora? Obrigada. Ou, que legal. Ou quando a pessoa elogia a minha roupa, eu falo, ai, comprei por 10 reais no braço. A gente faz isso. Então, você tem que tentar permitir, se permite aceitar elogios e veja o que acontece. Fala, eu aprendi a falar, vou falar, você curta e rápida. Obrigada. É só isso que eu vou falar das próximas vezes. Foi o que eu combinei comigo. Então, quando alguém elogia, eu falo obrigada. E se alguém elogia e não aprende outras pessoas, tipo, é um mérito seu. Você foi super bem, você fez alguma coisa para aquela pessoa te elogiando. Então, não é um erro, não é errado. Tá tudo bem, você não tem nenhum problema com isso. Simplesmente vai em frente e faça as coisas antes que você se convença de que não está qualificado para fazê-las. Então, é meio que, tipo, um empurrão mesmo. Vai lá e faz, caralho. Tipo, é o que o meu chefe fala. Vai lá e faz. Se você começar a fazer e se der errado, você vai lá e vai conversar com uma pessoa que já conhece esse tema. E vai lá e conversa com ela. Vai mandar no Twitter. Gente, estou fazendo um projeto assim. Não estou conseguindo usar essa biblioteca. Alguém me ajuda. Alguém já utilizou e alguém vai te ajudar. Você vai conseguir achar alguma coisa no Stack Overflow. Com certeza. E vai dar tudo certo, sabe? Só vai lá e faz. Enfrenta as barreiras. Descobre o que você não sabe. Acabou, sabe? Ficou tentando dar um tapa na cara mesmo. Cara, vai lá e faz. Não fica com coisa... Criando barreiras que não existem. A gente cria barreiras que não existem. Claro que tem uma barreira de aprendizado, mas se você nunca começar, ela nunca vai derrotar essa barreira. Então, tem que começar estudando de algum lugar. Tente não pirar quando você não souber algo imediatamente de algo novo. A gente de tecnologia vive muito isso. Ainda mais vocês trabalham com JavaScript. Porque cada dia tem uma biblioteca nova. Então, eu acho que deve ser muito doido você ficar olhando um monte de ferramenta e ficar nossa, mas eu devo usar a mais nova? E agora? Eu tenho que aprender isso. E agora todas as coisas foram mudando. Como a carreira de front-end foi mudando ao longo do tempo, porque eu peguei mais no comecinho e não tinha muitas coisas. Era mais HTML, CSS e JavaScript puro. Não tinha um monte de coisa. E aí, as coisas foram mudando e você tem que acompanhar tudo isso. Dá uma ansiedade, de certa forma. Fala, nossa, como que eu vou me atualizar? Fazer curso, trabalhar, dar palestra, participar da comunidade. Como que eu vou fazer tudo isso? E ainda ser um bom profissional? Ser um bom namorado? Ou uma boa mãe? Ou um bom amigo? Como que eu vou fazer tudo isso? Então, quando a gente aprende algo novo, a gente sai do nosso conforto. É difícil. Mas tudo bem. Principalmente para quem está transitando de carreira, não sei se tem alguém nessa situação, quando as pessoas começam a mudar de carreira, é muito foda, porque você se sente muito perdido. Porque você tem, às vezes, um emprego que não é da sua área, e você está fazendo cursos, dando palestras e buscando aprender em outra área. Então, você fica meio que dividido mesmo. Você começa a se sentar. Fala, eu não vou conseguir aprender no ritmo que outras pessoas que se dedicam a isso aprendem. E você começa a se cobrar por isso. Então, para quem está transicionando de carreira, vai ficar tudo bem. Vai no seu tempo, vai ser diferente. Não vai ser ao mesmo tempo que eu, que estou trabalhando com tecnologia. Vai ser diferente, porque você está trabalhando em outra área e está querendo fazer uma transição. São coisas diferentes. Você não pode querer se comparar. E não surta quando for aprender algo novo. Tem curso, tem tanto recurso. A gente não precisa também querer aprender tudo muito rápido. E sobre aprender algo novo, tem um texto que eu coloquei no final dos slides, que é Paralisia por Análise, do William Oliveira. Se um dia ele ver esse vídeo, eu sempre indico o seu texto. Porque ele fala justamente sobre pessoas que ficam lendo muitos artigos, lendo, 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 sobre tecnologia, ferramentas e bibliotecas e nunca chegam realmente a aplicar ou fazer algum projeto. Então, elas ficam analisando o conteúdo, lendo, mas elas não aprendem. Porque tecnologia, você só aprende fazendo. Você tem que ler, claro, mas você só vai aprender contribuindo em um projeto open source, fazendo o seu próprio projeto, fazendo um curso presencial ou online, que vai exigir de você também não só ver os vídeos, mas como fazer exercícios. Então, não fique paralisado por análise. Você tem que também buscar implementar o que você está aprendendo e respeitar o seu tempo. Estou aprendendo, consolidei meu aprendizado, vai em um meetup e compartilhar o que você aprendeu. Faz parte do processo. Sétimo, seja aberto sobre seus sentimentos porque existem altas chances de que outras pessoas estejam sentindo o mesmo que você. É o que eu falei no começo. Quando você começa a falar para as pessoas que você está sentindo, coisas que você está passando, você vê que as pessoas também passam por isso. E aí vira um ciclo, uma troca de experiências que é muito rica. porque vocês trocam, ah, eu fiz isso, eu estou usando tal método, ah, eu estou me organizando com tal ferramenta, que essas ferramentas ajudam na organização dos estudos, etc. Oito, busque autoconhecimento e entender suas crianças imitantes. Faça terapia. Então, não adianta só ficar vendo palestra, lendo livro de autoajuda. Terapia é muito importante, um profissional, uma pessoa, uma pessoa humana para você conversar e fazer essa troca de fluxo de informação e compartilhar o que você está sentindo com uma pessoa que estudou para isso, que tem a capacitação para te orientar e fazer com que você entre em uma jornada de autoconhecimento, porque o que eu estou vivendo é uma jornada de autoconhecimento, é essencial. Então, terapia é para qualquer pessoa. Eu acho que não tem, ah, eu não tenho nenhum problema. Como assim, você não tem nenhum problema? Terapia não é para quem tem problema. Não é para, ah, eu não tenho nenhuma deficiência, ah, eu não tenho nenhum, não tenho depressão, não tem nada, não tem nada a ver. Todo mundo tem uma correria danada, ainda mais no ritmo de vida que a gente vive. Todo mundo precisa de ajuda. Conversar com alguém, fazer terapia, ah, fiz terapia dois meses, dei uma pausa, estou me sentindo melhor, ah, voltei a fazer, precisava conversar com alguém. Faz parte do ciclo. Aguarde o seu tempo, entre naquelas pessoas que estão fazendo mudança de carreira, cada um tem o seu tempo. Não se compare, todo mundo vai crescer, todo mundo vai alcançar as coisas incríveis que vocês querem, se vocês tiverem determinação e fazerem o que vocês estão sonhando, mas cada um tem o seu tempo. eu estou no momento de carreira, eu tenho 21 anos, estou há dois anos trabalhando com tecnologia, eu tenho que dar uma pausa. Essa é a minha carreira, eu estou no começo dela. Não adianta eu querer me comparar com pessoas que estão 10 anos de carreira e querer... Nada substitui a experiência. Você pode ter o skill técnico que for. Tem coisas que só a experiência te dá. Então, eu estou em um momento, tem pessoas que estão em outro, tem pessoas que estão antes de mim e está tudo bem, cada um vai no seu tempo, na sua caminhada. A gente vive vidas diferentes. cada um tem uma vida, uma família, tudo isso influencia na sua carreira, influencia no que você está aprendendo. Então, aguarde o seu tempo. Sobre essa questão de pratos, esses são os meus pratos, minhas tarefas que eu tenho que tentar equilibrar. Trabalho, comunidade, faculdade, mestrado, família, amigos, namorado, muitas coisas. Cada um desses pratos são gigantescos, são pratos pequenos. E eu li um texto que fez eu ficar pensando que tem uma frase do Maurício Padro, eu coloquei Padro, mas é Prado, na verdade, que é o VIP da Oracle, que ele fala equilibra pratos demais e está na hora de escolher quais você deve deixar cair. É incrível quando as pessoas me falam nossa, como você consegue lidar com tudo isso e palestrar? Como você consegue? Eu consigo, mas tem um custo. E você tem que ver se esse custo é muito alto para você. Tem coisas desses pratos que eu falei que eu vou ter que abrir mão. E faz parte. Eu dizava feio no Twitter sobre isso esses dias. Tem coisas que eu vou ter que abrir mão mesmo. Não tem que ter vergonha de abrir mão. Abre mão. Eu não consigo mais ajudar nessa comunidade. Não consigo, eu não tenho condição, eu preciso estudar. Eu tenho que cuidar da minha carreira, o meu foco é esse no momento. Minha mãe ficou doente, eu tenho que focar na minha mãe, na minha família, algum problema pessoal. Cada um tem os seus pratos, os seus focos. então não tenta abraçar o mundo também porque pode ser que você não consiga nem trabalhar direito, nem contribuir na comunidade direito, nem fazer faculdade. Você faz cada uma dessas coisas, mais ou menos. Certo? então não é legal. Então, talvez você tenha que repensar as suas prioridades. O que é prioridade para mim no momento? E sem a ansiedade de estar abrindo mão de coisas. Nossa, não vou conseguir naquele evento palestrar. Todo mundo vai. Mas faz parte. Às vezes não vai dar certo. A Brené Brown, não sei se vocês conhecem, acho que sim. Ela tem vários livros sobre autoajuda. Ela é pesquisadora na área de vulnerabilidade e coragem. Ela é incrível. tem uma série de Netflix nova muito boa também. Ela fala que a vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. Que vulnerabilidade e coragem não são coisas separadas, basicamente. É a mensagem dela. São coisas muito unidas. Tem que ter muita coragem para aceitar as suas vulnerabilidades, basicamente. Então, por exemplo, meu namorado está transicionando de carreira. Ele fez computação e está indo para a enfermagem. Todo mundo fica tipo o que está acontecendo? Mas, já para a mensagem, é muito corajoso. Eu acho. Muito corajoso. Você se redescobrir e falar cara, eu não quero mais fazer isso. Trabalhei 10 anos com isso e não quero mais. É muito corajoso. Não é fácil. Não é uma decisão que você toma de repente e fala não, eu quero fazer isso. Tem que ter muita coragem. Então, as pessoas veem essa coragem, mas reconhecer a sua vulnerabilidade é uma forma de coragem. Eu quero que vocês reflitam sobre isso depois. Você tem que reconhecer eu tenho ansiedade. Eu estar falando disso aqui exige de mim muita coragem porque eu poderia posar tipo, não tem nenhum problema. eu sou perfeita, eu sou ótima, não consigo, não estou entendendo o que você está falando. Ansiedade, isso não existe. Você pode dar conta de tudo. Eu não sou uma super mulher. Eu tenho problemas. E as pessoas falaram, depois que eu falei com uma amiga, eu falei, cara, eu tenho muito medo de falar disso para as pessoas. Ela falou, nossa, eu te admiro muito mais agora. Mesmo sabendo de todos esses problemas pessoais que você está enfrentando, você está seguindo nessa mesma linha, não está transparecendo para as pessoas. Eu te admiro muito mais. Me mostra muita coragem. E eu achava completamente o contrário. Que o fato de eu ter problemas pessoais, enfim, e problemas familiares, ia ser uma coisa que as pessoas viriam como uma pessoa fraca. E não é. Se a pessoa vê assim, ela vê errado. É isso. Acabei cinco minutinhos antes. Eu deixei os slides. Esse link eu acho que não está funcionando ainda, mas ele vai funcionar. Eu só vou criar o bit.ly. O meu e-mail é carlaprv.hotmail.com arroba carlaprvira no Twitter ou carlaprvira.dev para vocês verem o site bonitinho que eu fiz. Estou tentando fazer ele acessível. O Felipe está me ajudando a tornar meu site mais acessível. E vai dar certo. E eu coloquei esse gatinho fofo. É um gatinho fofo com a mãozinha, com a patinha, escrito vai dar certo. Então, vai dar tudo certo. Agradeço muito pela atenção de vocês. Eu vou estar aqui o dia todo para a gente conversar sobre inteligência artificial, se vocês quiserem. E também sobre síndrome de impostor e ansiedade, se vocês quiserem. Muito obrigada pela atenção. Aplausos Obrigado.